Olá, cidadão de Pendorama! Estamos aqui novamente para trazer a vocês o giro de notícia dos principais times desse país que fazem a alegria das torcidas, ok? Peço para que todos se inscrevam em nosso canal e que ativem o sino das notificações para que possam receber todas as novidades em primeira mão através das notificações diárias do YouTube. Tamo junto, né? Então vamos às novidades do futebol nacional na tela! LISCA é o novo treinador do Santos, segundo reportagem do O.A. Após saída conturbada do esporte Recife, o gaúcho de 50 anos acertou com o Peixe, substituindo o argentino Fabian Bustos, demitido no último dia 6. Cigano da bola, LISCA Doido vai comandar o 23º clube de sua carreira. LISCA teve que pagar a multa recesória de R$ 150 mil do próprio bolso após desentender-se com o presidente do clube pernambucano, Yuri Romão. Com o vazamento da notícia de seu acerto com o alvinegro praiano, o treinador chegou a ser hostilizado pela torcida do Leão, inclusive com xingamentos de mercenário e ser atingido por um copo de cerveja atirado das sociais do estágio. Segundo LISCA, sua mulher e suas filhas também foram hostilizadas durante o jogo contra o Vila Nova, na Ilha do Retiro. Perguntado se após os incidentes voltaria a dirigir o esporte algum dia, o treinador declarou O futuro a Deus pertence, os diretores mudam, o futebol é muito dinâmico e eu não fecho as portas com ninguém. O problema foi o vazamento de uma informação incorreta que desentadiou uma série de situações. Pelos gramados paulistas, o treinador já defendeu as cores do Guarani de Campinas em 2017. Uma coisa pode se dizer, né, torcedor? Diz que é doido mesmo, né? Quem sabe não é o que o Santos precisa na sequência desse brasileirão, não é? Comenta aí, torcedor do peixe! Depois de perder Gustavo Scarpa para o futebol inglês, o Palmeiras acaba de acertar a venda do jovem atacante Gabriel Verón ao Clube do Porto, de Portugal. Os valores da transação giram em torno de 10 milhões de euros. O Alviverde ficará com 8 milhões, enquanto o Santa Cruz de Natal, o Clube Informador, recebe a quantia de 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. A informação é do jornalista Cosme Rimoli do Portal R7. Apesar de ter recebido reforços para ataque, o técnico Abel Ferreira não gostou muito da venda de Verón, mas sabia da intenção da diretoria palmeirense em fazer dinheiro com a jovem promessa da base. A pedida inicial do Palmeiras era de 15 milhões de euros, e para chegar a um acordo, o Porto fixou metas pré-estabelecidas para se chegar a esse valor. A negociação contou com a intermediação dos empresários Fábio Mello e Juliano Bertolucci. O Potiguar, da pequena cidade de Açú, Gabriel Verón Fonseca de Souza, chegou a Palmeiras em 2017 para jogar na base. Atuando pela seleção brasileira, Verón ganhou destaque ao ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, disputada no ano de 2019. No final desse mesmo ano, estreou pelo Profissional do Verdão, onde já tem mais de 100 jogos. Porém, e até devido a algumas confusões, Gabriel ainda não conseguiu se firmar na equipe titular. Segundo a reportagem, a negociação já acontecia há mais de uma semana, e quando o Verón foi visto em balada bebendo com amigos na semana passada, já seria a comemoração de sua venda para o futebol europeu. O contrato de Verón com Porto terá o vínculo de 5 anos. Mas e aí, palmeirense? O que você achou da venda do nosso Verón para os portugueses, hein? Será que não era para ser vendido por mais dinheiro, não? Ou seria o caso de esperar ele deslanchar aqui no porco? Diz aí o que você acha. É isso aí, meu povo. Vamos ficando por aqui com as principais notícias do futebol desse nosso país querido, e que agradecemos todos os dias por termos nascido aqui, não é mesmo? Muito obrigado por todas as visualizações e pelos likes, e voltamos o mais rápido que conseguimos. E se Deus assim o permitir, é claro. Até mais, e continuem assim, fazendo o pizorama crescer, e ficando por dentro do esporte mais praticado no melhor país do mundo, que é o nosso. Vamos juntos! Música 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 Música